Oi, eu sou Lilian. E eu sou Andrei. Nós somos uma família brasileira que vive no Brasil e construindo nossa própria casa. Oi, oi, pessoal! Aqui estamos de novo em um novo vídeo e hoje nós vamos visitar nosso lot. O lot que nós já comprimimos para começar a construção de nossa própria casa. Como você sabe, nós somos uma família brasileira que vive no Brasil e nós estamos renovando a whole house e nós já postamos alguns vídeos mostrando todas as coisas que estamos fazendo nessa casa. Agora, nós vamos começar a mostrar também a construção da nossa casa. Primeiro, nós vamos mostrar a lot, o preço que nós pagamos, onde é, o ambiente, e logo, e logo, você também vai ver o projeto da nossa pequena casa. E também, nós queremos construir a maioria das coisas por nós mesmos. Claro, no começo, nós vamos precisar de ajuda, mas depois nós vamos fazer a maioria das coisas por nós mesmos. Então, isso vai ser um muito, muito grande projeto em nossas vidas e nós vamos compartilhar aqui com vocês todos os step-by-step de esta construção. Então, eu pedi para você, se você não está enrolado em nosso canal, se você não é um subscrever, por favor, se inscreva no canal, dê-nos um like, comentem os vídeos, compartilhem, compartilhem com nós, para que possamos crescer e mostrar nosso trabalho a mais pessoas. Então, vamos lá, vamos encontrar o lugar. Não é, André? Sim, sim. E esse é o lot que nós achamos. Em cima do lot, você pode ver uma planta de café. Há no fundo, no fundo, é uma boa vista. Lá no fundo, após o café, há um marco, que é legal, então, vai chover. Mas André vim aqui para cortar essa árvore e colocar algum poisson aqui para não crescer mais. E nós pagamos R$32,500,00, que é aproximadamente R$5,000,00 Americanos. Isso é tão barato e é tão legal. E aqui, no lado, há outra lot, por a mesma preço, e eu convidia minha irmã para comprar. Então, ela não vai construir aqui, porque ela tem sua própria casa, mas ela quer plantar alguns árvores, árvores, para que possamos comer alguns árvores frescos. E Conor vai amar, porque nós vamos usar o lot como nosso backdado. Ah, mas é bom. Come on. Ela até disse, porque o loto aqui, eu acredito, ficou mais caro, mas foi um bom negócio. E ela disse, ah, foi um negócio, porque agora, se eu quiser vender, eu vender para um preço mais caro. mas ela não vai vender. Então, Andrii veio aqui, ele já cortou o árvore aqui, no seu lot, e colocou algum poema para o árvore não se crescer rápido, porque aqui, em Brasil, ele já cortou muito, então, ele tem muito e muito de árvore. E aqui, o lot, o poema acabou, então, ele não conseguiu colocar aqui, mas ele vai cortar o árvore hoje, e, espero, ele vai colocar esse poema para que esse árvore não se cresça. Mas eu acredito, que foi um bom negócio, apenas R$ 5,000 para um lugar como esse. 200 m² e, e, minha irmã vai vender a lot para nós fazer nosso back-yard, vai ser 400 m² que é suficiente para nós, mais do que muito, mesmo com o cachorro e o dois cães. Nesse lugar, eu vou chegar para 65,000 isso é 400 m², ah, não, 300 m². É, 300 m². Eu não acredito mais. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Isso foi um bom negócio, eu acredito. Não? Nesse lugar, 400 m² provavelmente mínimo para 75, 95. Se você quiser, porque algumas pessoas podem te perguntar sobre 80, 85. Aqui foi um negócio, porque eu acredito que a pessoa não mora aqui, o ex-owner. Ele mora em outra cidade, na capital. E ele comprou isso, porque parece que sua filha tinha uma relação com pessoas aqui, mas agora ela está divorciada. Eles queriam se retirar do lugar, eles queriam vender, e depois eles aceitaram a oferta. E eles dizem, ah, vamos comprar dois deles, e depois ele aceitaram a oferta, a oferta, e é isso. Só Andrei tem muito trabalho, porque até nós construímos, ele precisa vir aqui, cut o arroz, spray o lot, por causa da árvore. Ele vai ter alguns problemas, alguns trabalhos até nós construímos. E um dos melhores coisas sobre a região que nós escolhemos viver, é o weather. Sem dúvida, talvez, para mim, em minha opinião, talvez este é o melhor weather do mundo. Porque é assim, durante a semana, é meio que fevereiro. Você vai ter 28, 30, 30-something degrees. Eu estou falando de Celsius, não Fahrenheit, que é meio que fevereiro. E nós temos que ver, às vezes, muita coisa de ver, durante a meses de outubro, novembro, dezembro, dezembro e fevereiro. Em março, é sombra, mas de fevereiro para setembro, nós não vemos um cloud no céu. O céu é de um azul, sempre, 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 muito claro, com no clouds. E o weather, e o temperatura é tão bom. E o tempo vai ter que se divertir, sempre, sempre, sempre. E se você quiser ficar um pouco mais forte, você vai, você vai, você vai, você vai no sol e não é que não é calor. E dá você essa sensação de warm, você vai sentir tão bom. É como um abraço do sol. É incrível, é espetacular. Porque eu ando, para a pola durante a piscina, eu não gosto. É horrível. You barely see the sun And when you see the sun, you go in the sun It doesn't matter, it doesn't heat you It doesn't give you any warm sensation It's cold anyway, with sun, without sun It's the same cold, not here And in our winter, during the night Yeah, it gets a little bit cold Sometimes you have a temperature of 0, 1, 2 degrees Celsius Which is kind of cold But during the day, you have this pleasant weather Like from 12 to 18 And if you sit in the sun, you get this warm embrace It's amazing So weather here, yeah It's very, very pleasant weather I love it And this fresh air from the mountains Because we live in a range There are many ranges around the place Not big mountains Those are like hills And you have this fresh air Birds singing everywhere It's a very nice place to live in I love it We have a very beautiful sunset behind of us Right now, it's not nice Because the sky today is full of clouds Here is our sunset But as you can see The sun is behind the clouds There are many clouds in the sky today So it's not that nice And that was our video for today, guys Please, comment here Leave us a comment Saying what you thought of the place The price we paid If you think it was a good deal If it was a bargain like we thought And soon we are going to see each other many times During the construction of our house So please, don't miss it Enroll to our channel Give us your thumbs up Comment and share this video We see you soon Greetings to all of you From Brazil, guys Bye-bye